Beleza hein rapaziada, começando mais um pane aqui pra sua rede Jovem Pan Sensacional, e o nosso Robert acabou de sentar, chegou atrasado, quem é ele? Fabi Danilo Lima, ele tem 22 anos, estudante de jornalismo Você chama Fabi por acaso? Quem é o convidado, por favor? Cid do Não Salvo, ele é um dos blogueiros mais influentes do mundo e quase causou a terceira guerra mundial E fez o Oscar comigo, quem mais? O próximo é o Pyong Lee, ele faz parte da nova geração de youtubers Que empolgação a sua né Não tá, aquela ganhou na mega cena Tá ganhando na mega cena Ela tá tomando remédio também, bota Qual o estrago que a internet pode fazer na vida de um cidadão? Todos, assim como um cidadão também pode fazer na vida real Mesma coisa, não é terra sem lei não A galera fala que zoeira não tem limites, tem né Por exemplo, o Não Salvo mesmo, faz vários memes Aí vocês podem fazer um meme comigo e eu ficar depressivo, posso querer me matar Puta, faz, faz, por favor Faz, velho Faz um agora Faz um agora, vamos fazer um agora, meu Quebra esse galho pra gente, meu Na verdade a gente Obola, você é um cara que acredita em hipnose? Eu não acredito nem desacredito, eu nunca fui hipnotizado, então eu não sei Mas já tentaram já? Você acha que você é capaz? A gente pode fazer um teste, a gente vai fazer uns testes depois Para a internet nós faremos uma experiência com Obola Obola abraçar o bunda gorda Eu gostaria de saber por que você colocou Cid do Não Salvo? O nome do seu site? Por que? Não Salvo Mas esse não é o nome do meu site Bele, tá sabendo legal Tá entrevistando bem Não tô Me falaram que o nome era Cid do Não Salvo? Volta pro Igualtemim É que assim, Cid é o meu nome É o seu nome, eu sei E do, é do, né? Do, do, salvo, não salvo é o site Tudo bem, por que o nome é não salvo? É igual o Neymar do Barcelona, entendeu? Não chama o Neymar do Barcelona O cara não chama o Neymar do Barcelona Eu entendi Não, eu não sou boa Eu acho que o cara chama o Neymar do Barcelona, entendeu? É o Obama do presidente Ayrton Senna não era do Brasil o nome dele Não chamava Ayrton Senna do Brasil Pode ser uma porcaria o livro Não, eu acho muito legal Fala, doutor Dantas Ela tem direito de falar Falar o que? Por quê? Porque ela é muito bonita Ah, isso é Ah, isso é Pela beleza Ela é tão bonita, mas tão bonita Que nós temos vontade de fazer com ela O que o pai dela fez com o Brasil Errou Ai, Emílio Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Eu acordo e falo coma E o boy Mas você sempre acorda É isso Bafo, mano Entendeu? Você entra em transe, mas você sempre acorda Eu tô com bafo nada Você tá com bafo Você escovou o dente com piroca e cavalo, compadre Essa é a elegância de Pabllo Rabin Ela pegou pesado aqui Tá muito ruim Peraí, fala pro lado Pabllo é baixo A hipnose, ela não Ela consegue tirar bafo A hipnose não Bafo não Bafo não dá bunda gorda Ai, meu Deus Aqui está ele Ai, Emílio Um dos nomes mais cotados nos desfiles Nos circuitos de Paris Ele que é um nome nacional Vai lançar um livro Aqui está Paulo de Luz Uuuu Lindo Ai, eu já apanhei por sua causa no ônibus Vim um pouco mais pesado, mas isso faz parte Eu acho que... Chegou a usar o jiu-jitsu já pra se defender Pô, tu acredita que teve um trabalho De repente o cara veio por trás O produtor veio por trás Me agarrou por trás E me deu uma encoxada Filha da... Só que nisso Cara, automaticamente Pô, imagina Eu treino uma vida inteira Eu tenho umas defesas pessoais muito loucas Pra esse tipo de coisa Reflexo, né? Irmão Quando eu vi Olha que travou, irmão Sério, grande O cara tava voando E caiu no chão Ai, meu Deus A toba é uma arma Isso é um batalhão com a toba Não, cara Isso é na hora de falar É uma zimpada na hora Foi um reflexo, né? Aí, é complicado, cara Porque você não espera esse tipo de coisa Ele faz Mas o Emílio deixa O Emílio faz assim, ó Ele empina a boca Ah, então tá tudo certo Aí não tem... Aí não é defesa pessoal É libera pessoal O Emílio relaxa Te dou o seu aumento, Estandro Ele fala assim no meu ouvido Relaxa O Emílio relaxa Me dá um aumento de 20% Fazia muito dinheiro no Japão Era Ana Paula Arósio Rita Lobo Calde Azardo Exatamente Rostos que são Que você olha e fala Nossa, é uma boneca Eu sei, Emílio Porque eu queria ser modelo Eu ficava na porta de elite Pra ser descoberta Aí eu ficava assim Parada numa árvore Musa, musa A entrada e saia modelo Eu nunca era descoberta Embora chorando pra rua Santo Antônio Só se eu for modelo E aí Zulô, e aí O teu cachê Do cliente É uma loucura Eu não sei Porque eles também ganham em cima Normal Mas pra mim tava ótimo O pouco que eu ganhava Era muito Mas o aluguel Milão você faz o book, né Milão você tem visibilidade Na verdade o desfile é vitrine, né Paris você faz o nome Milão você faz o book Nova York você faz o dinheiro Exatamente Ou Japão você faz muita grana Mas o japonês me via Fazia até sinal da cruz Na época Você não tem a cara angelical, né O bunda gorda Eu tenho uma pergunta pra ele Que eu acompanhei você agora Na novela Totalmente demais E assim Eu falei Gente como ele mudou De laço de família pra cá O Zilô tá arrasando Tá bem Zilô É Zilô É Zilô É Zilô É Zilô Falei Gente ele tá demais O Zilô E aí Como você é burro Bom negócio Não é É porque eu tô nervoso Igual as outras aqui Eu sei que você tá nervoso Se o inimigo está tentando Te derrubar É porque de pé Você faz um grande estrago É isso aí bichão É isso aí Confi Confida Quem você convidou Confi Confi Confida Muito bem Hoje teremos um daqueles assuntos intermináveis Mas a Paulinha Eu falei ontem pra ela A Paulinha quer Porque quer trazer o carro Por que Paulinha Fala aqui no microfone Parece uma coisa O cara faz tudo Hoje Aqui está Vamos receber aqui o autor do livro Mentiram pra mim Sobre o desarbamento E ele é presidente do movimento Viva Brasil Está aqui hoje No pânico Benê Barbosa Eu tenho medo dele Ele já está tão contaminado Por essa ideia Do não reaja Nunca reaja Não faça nada Entregue tudo A gente chegou numa coisa Tão maluca no Brasil Não sei se vocês viram Isso faz piada Mas não é Ontem Anteontem Prender em Pernambuco Um travesti Atravestando Assaltando Com vibrador Não Sim Era amigo da Marina Carioca com rodo O capiroca É uma loucura Mas o cara usava um vibrador Pra fazer de conta Que ele estava armado Ao contrário Isso é legal Porque as vezes a gente fala assim Ah mas a Suíça tem arma pra caramba E ninguém mata ninguém Mas eles se suicidam É Muito Não é problema do cara Qual é o maior índice de suicídio no mundo É Suíça Não é Japão Não é não É Japão agora É Japão É Japão e lá não tem arma Né O Japão não tem arma O segundo maior Se não me engano É Coreia do Sul Que também não tem arma Mas isso é cultural Isso é cultural Isso é malha Você toma algumas bombas Não Isso é natural Pode pegar Pode pegar É tudo casado com medo Estamos falando de cultura física Não sei Sei o que está falando Ela falou que a era digital Então vem aí Muito bem Eu vou pegar papel Gente eu olhei esses caras com cara de escritório Com medo de pegar nessa mulher É muito bom Muito bem Você com nojo né Eu não tenho nojo querido Eu não tenho nojo Que se quiser eu tomo três dramim E pego ela e detonou Não eu tomo três dramim sem nojo E arraso com ela e tomo vocês Vai bater você Porque eu nunca brochei meu amor Vai 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 Compensação os caras que pegaram você né mano Todo mundo brocha o tempo inteiro Querido eu não sou geleia que nem você não Tá bom? Eu não tenho pescoço nem bunda Eu posso não ter pescoço Mas eu tenho ereção contínua Não sou que nem você Corpo caveloso O Evandro é o cara que eu respeito Que é o único viado sem bunda que faz sucesso Porque eu faço outras coisas Eu sou que nem você Que fiz que tá com sono pra mulher e vai dormir Nossa Aí você pegou no pessoal Aí você pegou no pessoal Um balaio de gato como se diz lá no interior Tá melão tá na política? Não tá melão? Eu não Você não tá melão? Você meteu? Mas você é candidato? Se candidatou Não sou não Nunca, nunca? Mas fez já sim Ah bom E vou te falar Ai foi bom a experiência Foi ótimo Você se candidatou? Já já me candidatei Sério melão? É pra ver Eu ia mudar o Brasil Ué por que não né? Qualquer um pode se candidatar Até você Até você Até você Até você Ai ai O que você queria mudar? Qual era a sua chapa amiga? Chapa quem? Não Chapa quem tinha na Globo Ai 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 Amigo 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 87 homens aqui É lógico Contrata que ela é rápida Eu sou feia Não Para de falar que você é feia Até ontem você era linda Falta de competência A falta de competência Olha